Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como preparar o chá da casca de abacaxi para emagrecer até 8 quilos. Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas. E se você gostar do nosso canal, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça, compartilhe também nas suas redes sociais, facebook, whatsapp ou instagram. Deixe também nos comentários de qual cidade você está nos assistindo agora. Eu quero te mandar um grande beijo. Agora vamos a nossa receitinha especial do chá da casca de abacaxi para emagrecer até 8 quilos. O chá da casca de abacaxi para emagrecer funciona, pois é também um excelente depurativo e trabalha para eliminar toxinas e emagrecer. Se você está desperdiçando a casca do abacaxi jogando-a no lixo, deve saber que está perdendo uma das partes diuréticas e purificadoras naturais mais poderosas do mundo. Seu potencial purificador mantém seu corpo livre de impurezas e substâncias que podem ser tóxicas ou prejudiciais. Além disso, como é um diurético potente, você pode eliminar impurezas ou substâncias tóxicas através da urina ou fezes. Os especialistas ainda recomendam que você use casca de abacaxi para perder peso e também para eliminar pedras nos rins. Ao combinar essas duas propriedades da casca de abacaxi, essa fruta ajuda a eliminar as gorduras de forma eficaz e saudável. Além disso, os médicos também recomendam abacaxi para pacientes com doença cardíaca congestiva, hipertensão e cirrose hepática. O consumo da fruta ajuda a emagrecer naturalmente. No entanto, você pode obter um efeito ainda melhor da casca de abacaxi. Mas, como você o consome? A melhor maneira de tirar proveito do que a casca do abacaxi tem a oferecer é fazendo infusões. Isso ajuda a manter o corpo hidratado, enquanto você também obtém todos os benefícios da planta ou fruta que está usando. Para preparar corretamente esta infusão de chá de casca de abacaxi para emagrecer, lembre-se da seguinte receita. Para esta receitinha especial, você irá precisar de um abacaxi médio e um litro de água. Primeiramente, você irá descascar o abacaxi. Se for orgânico, você precisará somente lavar as cascas. Caso não tenha certeza da origem do abacaxi, higienize-as com vinagre ou com gotas de água sanitária. Depois disso, pegue o litro de água, coloque na panela. Em seguida, você vai acrescentar as cascas de abacaxi na água. Espere começar a ferver. Depois disso, você irá pegar o chá fervido e coar. Mas vou te dar uma dica maravilhosa. Para potencializar os efeitos do seu chá, acrescente no copo um pau de canela. Você pode beber uma xícara desta infusão com o estômago vazio, a fim de purificar o corpo todas as manhãs. Além disso, isso garante que seus órgãos funcionem regularmente. E aí, você já conhecia essa receitinha maravilhosa do chá da casca de abacaxi para emagrecer até 8 quilos? Deixe nos comentários quantos quilos você pretende perder com essa receitinha especial. E deixe também a sua dica para o próximo vídeo do nosso canal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todas as suas redes sociais. Um grande beijo e até o próximo vídeo!